Você tem o costume de comer ovos no café da manhã ou no fim da tarde? Tem? Então você precisa prestar atenção nessa reportagem. Vamos te ensinar agora quatro formas diferentes para você preparar os ovos e todas ficam uma delícia. Isso é para você não enjoar. Veja só. Olá, pessoal. Oi, Cris. Hoje a gente vai fazer o café proteína. Então, umas quatro maneiras aqui de a gente preparar os ovos para o café da manhã ou para a hora que precisar somente de proteína para não enjoar. Mudar um pouco o sabor e ter qualidade também no que come, agregando alguns temperos para nos dar mais nutrientes. Então, vamos aqui começar a preparar primeiro o ovo mexido. Então, para agregar no ovo mexido, o que a gente vai fazer? Quebra o ovo e tempera com um pedacinho de ricota, um pouco de tempero verde. Como essa ricota já é salgada, eu não vou colocar mais nada. E nesse ovo mexido, a gente vai colocar uma pitadinha de açafrão. A gente vai bater um pouco para misturar bem todos esses ingredientes. Para não grudar, a gente só passa aqui o guardanapo com um pouco de óleo só para dar aquele brilhinho na panquequeira e vai levar ao fogo. Panquequeira já quente. A gente coloca aqui essa misturinha e vai mexendo. Olha só, viu como não gruda? Só com aquela untadinha com guardanapo. Olha só. Essa é uma das maneiras de fazer o nosso ovo da manhã. Olha, então vamos lá para tirar aquela coisa de que ovo frito tem que ser na gordura? Então, nós vamos no mesmo processo. Umedece o guardanapo. Só passa na panquequeira. Quebra o ovo. Direto já na panquequeira, um pouco aquecida. A gente coloca um pouquinho de sal. Aqui eu vou usar o sal rosa. Aí vai do gosto de cada um sal, né? Eu gosto do ovo um pouquinho mais salgado. Então, é deixar assar bem o ovo. Então, é nos temperos que vai se usando e o modo de fazer. Ó, daí aqui cada um sabe, né? Se gosta do ovo que não é com a gema mole, fura a gema e deixa ele bem tostadinho. Se gosta com a gema mole, não fura. Olha só. Olha só. E prontinho o nosso ovo frito. Olha só. Sem gordura nenhuma. Então, vamos lá para a próxima maneira de fazer ovo. Agora, eu vou fazer um omelete com tomate picado. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de orégano. Que o orégano também ajuda na digestão. Ele até ajuda a emagrecer também. Eu vou colocar um pouco do frango temperado já. E um ovo. Aqui, na verdade, eu vou fazer esse omelete com dois ovos. Porque, como tem bastante tempero, o ovo só vai ficar pouco. E fica um omelete mais bonito. E, para quem está com um pouquinho mais de fome, né? Acordou com mais fome, então faz um omelete com mais ovos. Só untar a panquequeira. Comprou uma panquequeira antiaderente ou uma frigideira antiaderente? Se quer usar ela sempre, que realmente só passe o guardanapo, usa sempre a esponjinha do lado amarelo. Nunca nem com o lado verde, porque ela não pode arranhar. Ela arranhou, ela vai grudar. Então, sempre, né? Acabou de usar, lava. Ela não está com muita gordura mesmo. Lava bem e deixa ela lá guardadinha para o próximo ovo. Então, aqui, panquequeira sempre quente, né? Quando a gente coloca, para evitar de realmente grudar. Deixa ele assar bem para poder virar. Porque, se tentar virar com ele ainda cru, ele vai se quebrar todinho. Ó. Deixar ele assar bem, tem que ser no fogo baixo. E, ó. Viu? Ele fica bem passadinho, porque o omelete, assim, mais recheadinho, né? Foram dois ovos, foram os temperos, o frango. Se não assar bem, ele acaba ficando cru por dentro. Então, ó. A gente dá uma apertadinha. E está pronto aqui o nosso omelete. Então, agora, nós vamos fazer o ovo poché. Ah, estou com pressa, queria um ovo cozido. O ovo poché é isso. A água fervida. Mergulha o ovo lá dentro. E deixa ele cozinhando. Só tira depois com uma escorredeira. Bota uma pitadinha de sal, um orégano, tempera como quiser. E come, olha só. Ele vai cozinhando e é muito rápido daí. Esse é o nosso ovo poché. Então, prontinho as nossas quatro maneiras diferentes de fazer um ovo para o nosso café da manhã. Só proteína em todos eles, temperados diferentes para dar um outro sabor.